Ricardo é quarenta O trabalho tem que continuar Eu quero mais Quero seguir a vontade do povo Vou com o Ricardo porque ele é o novo E o trabalho tem que continuar Mais educação, mais inclusão Pra um futuro de esperança Quem já provou que da atenção Tem de coração nossa confiança Vamos fazer valer essa mudança Que é com o Ricardo que a paraíba avança Vamos seguir em frente, simbora minha gente Ricardo é competente, o cara tem valor Ele é trabalhador Eu tô fechado por quarenta Tô com o Ricardo pra governador Vamos seguir em frente, simbora minha gente Ricardo é competente, o cara tem valor Ele é trabalhador Eu tô fechado por quarenta Tô com o Ricardo pra governador Simbora minha paraíba Ricardo é nosso governador É quarenta Ele é trabalhador Eu tô fechado por quarenta Tô com o Ricardo pra governador Vamos seguir em frente, simbora minha gente Ricardo é competente, o cara tem valor Ele é trabalhador Ele é trabalhador Eu tô fechado por quarenta Tô com o Ricardo pra governador Tô com o Ricardo pra governador Eu tô fechado por quarenta Tô com o Ricardo pra governador Eu tô fechado por quarenta Tô com o Ricardo pra governador Eu tô fechado por quarenta Tô com o Ricardo pra governador Tô com o Ricardo pra governador E aí Tô com o Ricardo pra governador